salve galerinha do youtube vamos continuar aqui a fazer o nosso front end eu vou estar baixando o painel aqui é só escrever atari 2600 wood a gente escolhe aqui no google imagens tem aqui esse atari é o mesmo né só que eu estou mostrando como é que eu baixei vou salvar aqui na área de trabalho vou abrir ele com o pai net ea gente vai tá editando tá pintando o fundo dele na cor preta seleciona a varinha mágica aqui coloca mais ou menos 43 ok vai pegar todo o fundo não dá para fazer isso no país vamos pintar aqui o fundo na cor preta e é isso aí detalhe aqui salvar salvar como bitmap agora eu vou abrir no pai bom eu vou fazer uma edição aqui eu vou tirar essa logo que não tem nada a ver né vou colocar um pedacinho sobre simples né tá corrigido aí vamos cortar o atari no meio fazer uma operação aí preencher o fundo na cor preta é uma idéia o pessoal pode fazer do jeito que achar melhor né o importante é o programa beleza eu vou erguer aqui a ponta dele só esticar aqui com o pai novamente e fazer a mesma coisa para o lado de cá a gente vai fazer um painel né já é jóia salvar aqui como bitmap chamar de p1 né que é nosso painel número 1 eu vou abrir um documento novo e vou colar a parte de cima é isso aí salvar aqui com o bitmap colocar o nome de p2 ok belezinha tá aí os nossos dois arquivos esse aqui eu posso excluir eu vou salvar eles na nossa pastinha é nosso source né tá aí as duas imagens a de baixo e de cima beleza vamos abrir nosso programa ver como a gente deixou faz um teste aqui beleza daí o mesmo atari e movendo os nossos labels né nossos cartuchos eu vou apagar aqui esse atari vou deixar na cor preta para ele não interferir e aqui eu vou criar uma função nova né vai ser nossa introdução sumar aqui de intro tipo void vou criar algumas variáveis também para gente fazer isso vão ser alguns ponteirinhos vai ser e background que a imagem da parte de trás do nosso jogo né e menu 1 vai ser a parte de baixo do atalho e menu 2 a parte de cima do nosso atalho ok aqui eu vou criar uma variável chamada step de tipo inteira vai ser os passos do nosso programa uma chamada cx que vai controlar a posição x do nosso card e cx que vai controlar a posição y vamos também acionar aqui o move x e move y a gente vai dar movimento no nosso cartucho aqui embaixo eu vou chamar as imagens com o load bitmap menu 1, menu 2 e o background ok deixa eu remover o text printf que a gente não vai usar é embaixo eu vou pedir para estar exibindo a nossa imagem com um draw sprite vai ser o menu 1 posição 0, 0 e vai ser o seguinte se caso o step for verdadeiro né for 1 a gente vai chamar aí o menu caso não ele é 0, ele é falso a gente vai chamar a nossa intro ele começa com 0 e vai mostrar a intro primeiro aqui eu vou colocar o draw sprite com o menu 2 o primeiro menu tem que estar por baixo do segundo vamos destruir aqui todos os bitmaps aqui em menu 1, em menu 2, front, back e vamos criar a nossa funçãozinha aqui da intro inicialmente vou colocar o nome do nosso programa utilizando o text printf vou utilizar uma fonte bem grandona aqui né 72 digiface as cores vão estar sendo aleatórias vão estar sendo trocadas o tempo todo enquanto a introdução estiver rodando o texto é esse aqui o pessoal pode escolher o texto que quiser aqui é só um exemplo ok a gente tem que adicionar essa fonte né então vou colar ela aqui já mostrei como fazer tem que fazer a fonte né não é só escrever que não vai funcionar pcx vamos criar ponteirinhos para elas aqui de tipo fonte f72 digiface é o tipo que eu escolhi o pessoal pode escolher o que quiser e a média aqui que vai ser f28 ok também digiface vamos colocar aqui f72 pegar o endereço né das fontes destruir aqui embaixo com destroy underline fonte 72 e a 28 beleza vamos testar para ver vamos testar para ver o nosso atalho montado a fonte não vai aparecer porque ela vai estar embaixo dele ele parece estar um pouquinho torto mas isso aqui não vai ser notado porque ele vai fazer uma animação né vamos criar uma variável para estar controlando isso vou chamar de menu y que é a posição y do nosso painel conversa ali com menos 4 e aqui na intro eu vou colocar uma condição se caso a posição y no nosso painel for maior que menos 360 ela vai estar diminuindo chegou em 360 ela para vai diminuir de 3 em 3 a velocidade né se não fica muito lento caso não quando ela chegar a menos 360 ela vai esperar 2 segundos e vai trocar de passo o step vai passar a ser 1 e ela sai da introdução ok deixa eu colocar a posição menu y aqui para o nosso menu 2 vamos testar jóia jóia isso aí aparece o atalho front-end aí bacana né o pessoal quiser faz ao seu gosto né só um exemplo beleza agora eu vou inverter aqui que se não o cartucho não vai aparecer se o step for falso vai mostrar a intro se for verdadeiro vai mostrar o menu e eu vou colocar a imagem aqui do nosso menu 2 no meio ok aí a ordem vai estar certa vamos testar para ver jóia beleza a label aparece agora por cima jóia jóia vamos colocar tudo nas suas posições vamos criar duas variáveis de tipo string para guardar o endereço das labels tanto as da frente quanto as pequenininhas né vou chamar aqui de front-tier e back-tier diretório bacana aqui no nosso menu vou colocar o número máximo de roms né para a gente saber quantos jogos tem então coloquei aqui total jogos a gente pega isso com o cart list ponto size que é o tamanho vamos testar para ver chegou lá em cima esperou 2 segundos aí mostra o número máximo de roms são 74 jogos ali ok o pessoal pode pôr o tanto que quiser aqui eu vou passar para o número 1 a nossa intro e vou colocar o Atari como aberto para a gente pular essa intro a gente vai fazer deixar isso só para o final quando terminar o programa senão a gente tem que esperar isso o tempo todo e vai acabar atrasando já está ali direto já está mostrando o número de roms isso aí eu vou colocar aqui a imagem do cartucho embaixo vou colocar o cx e o cy para a gente fazer uma animação do nosso cartucho ok vamos testar aqui beleza beleza joia joia está na posição certa está trocando aí os jogos bom agora eu vou colocar a imagem das partes do fundo do cartucho né parte de cima do topo e eu vou colar aqui uma pastinha com as imagens que eu baixei ok o nome dela aqui é labelback então aqui todas as labels elas tem que ter o mesmo nome pelo menos no sistema que eu fiz né o mesmo nome da label grande também o mesmo nome da rom ok aí a gente faz tudo de uma vez eu vou copiar aqui a label de cima vou utilizar o mesmo sistema para a label de baixo só aproveitar aqui e escrever back que ele troca da pastinha front para a pastinha back aqui eu também troco o nome do ponteiro back wrong e vamos testar jóia jóia está o cartucho ali na posição tem a impressão de que ele está encaixado só que ele está por cima né então para inverter é fácil só trocar o draw do de baixo e pôr ele em cima vamos testar jóia jóia ficou bacana só que ficou muito estático muito parado por isso eu vou fazer uma animação do nosso cartucho vamos estar movimentando ele então a gente vem aqui no menu e vai ser o seguinte ele vai estar subindo e descendo quando o cy chegar até 80 o move y vai passar a ser 0 registrou aí que ele chegou no máximo aí quando o cy for menor que 20 a gente passa o move y para verdadeiro quer dizer que ele chegou lá embaixo no mínimo e aqui vai ser o seguinte toda vez que o move y for falso e o nosso cartuchinho a posição y dele for maior que 20 então ele vai estar subindo cy menos menos vai ser a mesma coisa que quando ele for subir quando ele bater no teto ou quando ele bater na base aí ele vai inverter né se ele for menor que 80 o cy vai estar ganhando né ele vai estar descendo é move y aqui né vamos testar para ver joia joia ele vai até 80 depois sobe ele vai até 20 depois desce e assim por diante a gente tem uma animaçãozinha simples eu não não quis exagerar muito né se quiser mais é só mudar os valores ali vou copiar e colar vamos fazer a mesma coisa para a posição x os valores são diferentes agora o cx se ele for maior que 860 move x vai ser 0 se ele for menor que 800 move x vai ser 1 tem que mudar aqui né x ok a mesma coisa lá embaixo quando move x for falso e a posição x for maior que 800 ele vai estar perdendo quando move x for verdadeiro e o cx for menor que 860 ele vai estar ganhando vamos testar para ver agora ele vai para a esquerda e para a direita ok dessa forma aí o nosso cartucho fica fazendo uma animação né fica mais dinâmico beleza é isso aí finalizou aqui a função do nosso menu animaçãozinha dele testar aí os cartuchos trocando né tanto a parte de cima quanto a de baixo aí eu vou mostrar como é que eu peguei isso ó ó eu utilizei aqui no site do Atari Age belezinha por enquanto é só isso do nosso programa vou colocar aqui Atari Age apertou Enter a gente vai para o site escolhe aqui Atari 2600 tem uns exemplos eu vou aqui em Labels Guide são os guias né eu só escolher aqui o jogo o formato do cartucho que a pessoa quiser né vem aqui nesse símbolo ó se tiver o cartucho é só baixar ok ó o pessoal seleciona aí eu fiz uma listinha dos jogos mais conhecidos aí que eu gosto ok é isso aí espero que o pessoal tenha gostado tenha entendido façam em casa né que é bacana pode ser com outros emuladores isso aqui é só um exemplo até a próxima galera valeu tchau A CIDADE NO BRASIL